Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um episódio desse monstrão Estamos aqui para mais uma partida do brasileiro, mas logo após esse jogo temos uma partida, eu diria com certeza, a mais importante da temporada A última rodada da fase de grupos da Libertadores, para sabermos se a gente vai chegar às oitavas ou será eliminado Para quem não está ligado, aqui não tem reset, a gente vai para cima então, aproveita para explodir esse botão do like Vamos bater 1500 e desbloquear já logo o próximo episódio E mano, me siga lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota de sempre E confiram aí também o Geração Gamer 2, nosso canal secundário Para quem é novo no canal, já se inscreve, bola rolando, Internacional e Galo Logo na sequência, San Lorenzo e Inter Perebinha já quase cavando um pênalti, mas consegue uma falta que é mini escanteio para lá A gente pode ter a possibilidade de avançar aqui e tentar a finalização E é o que ele faz, bola vem por cima Tinha que ser mais rasteiro, mano, para chegar batendo Ainda está com o Inter, Perebinha está pedindo, vamos lá, bateu em cima Volta no mini craque, dominou, ficaram caídos, ele chega, pede, ah mano, rola para a gente finalizar Descanteio curto, Perebinha ficou livre, pediu, olhou, bateu, colocado Na marcação do Galo, volta de novo com ele, vamos chamar na tabela um, dois, devolve meu filho O Inter é só pressão, Perebinha segue insistindo Deu tapa, ganhou na frente, ganhou de novo de dois, está dentro Gol do Internacional Perebinha é o nome da fera Ele domina, ele tem o carinho da torcida, porque essa raça vem de sangue Ele não desiste de uma jogada sequer E na tabela perdeu na primeira, ganhou na segunda Estufa as redes do Galo Perebinha dominando aí já na segunda etapa Chamou para a tabela, passou livre E não tocaram, mas está com o Inter Vamos lá, vamos lá, aparece na boa Quem vem passando, vai para cima do Guga Trouxe ela, olhou para o gol, soltou a pancada Everson E o Galo empata a partida com Zaracho Cobrança de falta perfeita Bateu lá no canto Acredite se quiser, Zaracho de novo O Atlético Mineiro vira a partida O que parecia ser ganho, mano, para a gente Uma cobrança de falta mudou tudo Foi tipo a final aí, o último jogo onde o Galo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2021 Estava perdendo por 2x0, virou para 3x2 Mas aqui, mano, vira para 2x1 Temos mais alguma chance Pode ser agora Perebinha sai da marcação Pediu bola, vem marcação, deu tapa na frente e bateu para o gol Vai entrar Bati no travessão e não entra Inacreditável esse lance A gente deu um pique ali, mano Para sair da primeira marcação e ter o campo aberto para o chute O zagueirão Igor Rabelo tocou nela Ela vai por cima, escanteio para o Inter Vamos lá que o nosso goleiro não quis vir Mas o Perebinha está aqui para uma jogada curta Mandaram na fogueira para ele Ele ganhou na imassa, mano Como que o maluco me bate no escanteio assim? Não dá para entender Perdemos mais uma no Brasileiro E agora é foco na Libertadores Está assim, ó Oito rodadas O time caiu para a décima terceira colocação A gente só vai ficando distante do líder Santos Que já tem nove à nossa frente Foco na Libertadores Um empate não nos classifica Porque o Aliança Lima pode passar em saldo de gols Mas temos a responsabilidade de tentar vencer o líder San Lorenzo E quem sabe até, mano Se tornar o líder desse grupo No critério de confrontos diretos Mas vamos lá Seja o que Deus quiser A gente vai em busca das oitavas Só vamos então, mano Bola rolando San Lorenzo da Argentina Versus Internacional do Brasil Tem primeiro ataque do Inter Está com o Pereba Marcação, aperta ele Dá o tapa para o chute Na defesa argentina Outra bola com o Inter De primeira recebeu Bateu a pancada Explode no travessão Vem sobrar de novo Não pega no Pereba Que isso, mano Está tremendo o travessão até agora Já na segunda etapa O San Lorenzo cobrou uma falta aí Muito rápida Surpreendeu nossa defesa Mas demos muita sorte no lance Tem um lateral ofensivo Tem um lateral ofensivo O Inter vem tentando Marcação argentina Está muito bem feita Aí bola com o Pereba Vamos achar espaço Ai, mano O cara não sai Que carrapato Dá o toque ali Aparece e pede Oh, meu Deus Voltou Deu bom Pegamos muito embaixo Da bola Eu não acreditei, mano Que a gente chegaria nessa É bem a segue aí, mano Agora com a abraçadeira Capitão Limpou bonito Bateu no canto Gol Gol Do Internacional Perebinha É o nome da fera Esse gol pode estar nos colocando Na liderança do grupo E termos a vantagem aí Nas oitavas de final Que na teoria É enfrentar um time mais frágil Perebinha Deu um corte seco Na marcação San Lorenzo Tem uma falta perigosíssima Bola por cima Cortou a defesa do Inter Quatro minutos Já cresce O lançamento é pro Pereba Nossa, véi Quase, quase A gente toma Segue pressão Segue pressão, mano Vamos tomar essa bola Vai lá Jogada aí dos caras Volta todo mundo Perebinha também Um minuto pro fim Olha o San Lorenzo Dentro da área Perderam Vai de contra-ataque Será que dá tempo? Perebinha Domina Mas acaba O time comemora E comemora muito Estávamos muito ameaçados De ficar de fora Até as três primeiras rodadas E só no retorno Que o time Resolveu jogar futebol Classificadíssimos Então tá lá, mano Olha só 11 pontos Mas mesmo assim Ficamos aí no saldo De gols Atrás do San Lorenzo Alianza Lima Vai pra Sul-Americana Estudiantes de Merida Tá eliminado Mostrando aqui Pra quem torce Pra outros times brasileiros O Grêmio Foi o líder 100% No grupo 4 Diferente do Grêmio Da vida real Atualmente Corinthians Na liderança Também passou No grupo 5 No grupo 6 O Furacão Vai pra Sul-Americana Que é o atual Campeão de lá Grupo 7 Flamengo E Boca Avançaram Grupo 8 Não tinha brasileiro Grupo 1 A Chapecoense Ex-clube Do Perebinha E é isso, né? Agora estamos indo Pra mais um jogo Do Brasileirão O Pereba foi poupado Já que era um jogo Decisivo de liberta Vencemos o Juventude Por 1 a 0 Subimos pra décima posição E a pergunta Que eu faço a vocês Nesse momento Será que vai ter Lei do ex Nesse episódio? Bola rolando No Beira Rio Pra Inter Versus Chapecoense Falta pra Chapecoense Pode ser tocada Aqui pra gente finalizar Malandro Manda essa Dominou Bateu bonito Olha o Pereba Vamos deixar o escanteio A gente fica de fora Da área Para um eventual rebote Cabeçada na trave Do Moledo O Colorado Tocando bola Pereba Bom giro O passe Na trave Volta de novo Ainda com o Inter Cruzamento fechado Passa por todo mundo Tô na passada Linha de fundo Perebinha Corre, corre E olha pro meio Defesaça Do tipo E vai balançar Rede Tá dentro Início do segundo tempo A gente ficou muito atrás Esperando algum lance Cara O Inter foi jogando Guilherme Pato Apareceu livre Recebeu esse cruzamento E de cabeça Balança a rede Perebinha Vamos lá Boa bola Tocada na direita Recebeu Vem marcação Deu corte Para finalizar Bola volta Bate Bate Faz Gol Do Internacional 2 a 0 Agora foi o Maurício Abriu a porteira Da Chape Mais colorado No ataque Mais bola Em linha de fundo Perebinha Vamos lá Vamos lá Vai 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 Espera o cara Vim Espera ele Vim Só protege Vem na manha Vem na manha Vai 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 Limpa Para lá Limpa Para cá Vem trazendo Pereba Olhou Tocou Colocado Vai Para fora O gol dele Não sai Bora que bora Bora que bora Ah mano Era para devolver Por cima Jogada Está lá Do outro lado Perebinha Saiu Dominou Olhou Soltou A bomba Na gaveta Gol Do Internacional Perebinha Camisa 9 Balança As redes E a lei do ex Acontece No último lance De jogo Eu achei que não ia dar Nada Esse ataque Bola lá Na esquerda Recebemos o passe E uma paulada Na gaveta A gente gosta De chutar Essas bolas altas Mano Às vezes erramos Mas quando acerta É um golaço Arena Pantanal Agora para pegarmos O Cuiabá O time está em ascensão Mais uma vitória Que seria a terceira Seguida Para embalar De vez No campeonato brasileiro De novo De novo No meio Livre Livraço Perebinha Dá o corte Marcação de 3 É melhor Ao tocar Recebe na linha De fundo Olhou para o meio Cruzamento Nas mãos Do Bretas O jogo está difícil Mano A gente está batendo Martelando Mas até agora Nada Quem sabe agora Bati no gol Meu Deus Não viramos o corpo Tempo certo Aqui irmão Boa Perebinha Levanta Nossa No braço Do jogador Do Cuiabá Divisão Fez vista Grossa Essa bola Tinha endereço Para o gol Sim cara Vamos lá Que a bola É nossa ainda Perebinha Olha para o meio Esticou essa Vai Vai Livre Rola Rola para o meio Na entrada Da área Na marca Do pênalti Bria Nossa Ei mano Vamos ser expulso Vamos ser expulso Vermelho Diretaço Diretaço Para o Pereba Ele não se conforma Primeiro cartão Vermelho Da carreira Entrada criminosa Só que eu não sei Mano Bugou Eu fui dar o carrinho Para na bola É claro Para a gente tentar Tomar ali do zagueiro Mas acabou Indo nas pernas Dele Perebinha Expulso Contra o Cuiabá Para piorar A gente tomou Um gol Do Cuiabá Raulzinho Fez E perdemos Essa partida De bobeira De bobeira Do Pereba Então está lá Derrota A marca Que poderia ser 19 pontos Para o Inter E a gente subiria Para a quinta posição Mas fazer o que Mano Agora o Pereba Está fora Da próxima partida Porém O sorteio Da Libertadores Está acontecendo E é justamente O nosso próximo jogo Tamo junto sempre E até a próxima Tchau Tchau Tchau